Música Novena de Veste-me, Senhor, de vossa armadura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós vos louvamos e vos bendizemos por vossa bondade e misericórdia. Nós vos agradecemos por ter desdado vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Nós vos agradecemos por ter desenviado o Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, que nos ilumina, nos fortalece e nos santifica. Nós vos agradecemos por nos ter desdado a vossa Igreja, nossa Mãe e Mestra, que nos ensina, nos alimenta e nos conduz à verdade. Nós vos agradecemos por ter desdado a Virgem Maria, nossa Mãe e Advogada, que nos protege e intercede por nós. Nesta novena, nós vos pedimos, Senhor, que nos vestes de vossa armadura, para que possamos resistir aos ataques do inimigo, que tenta nos afastar de vós e de vossa vontade. Nós vos pedimos, Senhor, que nos revistais de vossa verdade, para que possamos conhecer-vos e amar-vos cada vez mais. Nós vos pedimos, Senhor, que nos singes de vossa justiça, para que possamos agir conforme a vossa lei e a vossa graça. Nós vos pedimos, Senhor, que nos calceis de vossa paz, para que possamos viver em harmonia com vós, conosco e com o próximo. Nós vos pedimos, Senhor, que nos protejais com o vosso escudo da fé, para que possamos confiar em vós e em vossas promessas. Nós vos pedimos, Senhor, que nos cubrais com o vosso capacete da salvação, para que possamos esperar em vós e em vossa glória. Nós vos pedimos, Senhor, que nos armes com a vossa espada do Espírito, que é a vossa palavra, para que possamos proclamar o vosso evangelho e combater o mal. Nós vos pedimos, Senhor, que nos concedais as graças que vos suplicamos nesta novena, se forem conforme a vossa vontade e o nosso bem. Nós vos pedimos, Senhor, que nos façais fiéis a vós e a vossa igreja. Nós vos pedimos, Senhor, que nos façais santos como vós sois santo. Amém. Oração de veste-me, Senhor, de vossa armadura. Veste-me, Senhor, de vossa armadura, para que eu possa resistir às ciladas do demônio. Veste-me, Senhor, de vossa verdade, para que eu possa conhecer-vos e amar-vos cada vez mais. Veste-me, Senhor, de vossa justiça, para que eu possa agir conforme a vossa lei e a vossa graça. Veste-me, Senhor, de vossa paz, para que eu possa viver em harmonia com vós, conosco e com o próximo. Veste-me, Senhor, de vossa fé, para que eu possa confiar em vós e em vossas promessas. Veste-me, Senhor, de vossa salvação, para que eu possa esperar em vós e em vossa glória. Veste-me, Senhor, de vossa palavra, para que eu possa proclamar o vosso evangelho e combater o mal. Veste-me, Senhor, de vossa armadura, para que eu possa lutar contra as forças das trevas e vencer em nome de Jesus. Amém. Primeiro dia. Senhor, neste primeiro dia da novena, nós vos pedimos que nos vestes de vossa verdade, para que possamos conhecer-vos e amar-vos cada vez mais. Vós sois a verdade que liberta, que ilumina, que salva. Vós sois o caminho, a verdade e a vida. vós sois o Deus que se revela aos homens, que se faz próximo, que se faz carne. Vós sois o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vós sois o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Fazer o seu pedido. Tchau. Senhor, nós vos agradecemos por ter desdado a vossa verdade, que é a vossa palavra, que é a vossa vontade, que é o vosso amor. Nós vos agradecemos por ter desdado a vossa igreja, que é a coluna e o sustentáculo da verdade, que nos ensina, nos orienta e nos corrige. Nós vos agradecemos por nos ter desdado o vosso Espírito, que é o Espírito da verdade, que nos conduz à verdade plena, que nos recorda tudo o que vós nos dissestes. Senhor, nós vos pedimos que nos ajudeis a acolher a vossa verdade, que é a vossa luz, que é a vossa graça, que é a vossa vida. Nós vos pedimos que nos ajudeis a viver a vossa verdade, que é a vossa lei, que é a vossa justiça, que é a vossa santidade. Nós vos pedimos que nos ajudeis a testemunhar a vossa verdade, que é a vossa palavra, que é o vosso evangelho, que é o vosso reino. Senhor, nós vos pedimos que nos vestes de vossa verdade, para que possamos conhecer-vos e amar-vos cada vez mais. Amém. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.